As medidas que pela primeira vez afetarão o setor petroleiro serão revisadas antes do fim do mês, quando o Bloco vai para decidir se é necessário anulá-las ou modificá-las em função da evolução do cessar-fogo e do plano de paz. As novas sanções são mais restritivas do que as adotadas em julho passado nos mercados de capital, defesa, produtos de uso dual e tecnologias sensíveis. Em particular, limitarão o financiamento a três empresas petrolíferas, Rosneft, Transneft e Gazpromneft, e a três sociedades do setor de defesa, United Aircraft Corporation, Oboropon e Uralva Gonzavod. Por enquanto, o setor do gás ficou fora das sanções. A lista de empresas que não podem exportar bens de duplo uso civil e militar se somou agora nove sociedades mistas do setor da defesa. Ontem, o governo ucraniano reconheceu pela primeira vez que os separatistas pró-russos controlam a fronteira leste com a Rússia, até o mar de Azov. Em agosto, os separatistas lançaram uma contra-ofensiva em direção às cidades estratégicas costeiras do sul da região de Ronetsk, às margens do mar de Azov. A resposta russa às sanções ocidentais pode incluir restrições a importações de carros usados e alguns outros bens de consumo. Apesar disso, Moscou espera que o bom senso prevaleça no Ocidente, disse um representante do Kremlin, segundo a agência de notícias estatal russa RIA. Música Música Música